Oh, hoje é dia de Santo Antônio, né? Vamos saber como é que são as vendas de fogos de artifício, João Pessoa. Que é o dia do Santo Antônio casamenteiro. Cadê, Bonitão? Bonitão, tá fazendo o que aí, Bonitão? Cidade em ação. Tá tentando soltar um foguinho, né? Eita! O Bonitão tá fazendo... Bonitão, você tá sem fogo, né? O fogo tá falhando, né, Bonitão? Chama! Vem pra cá! Tá falhando aqui, rapaz! Vou falar, vou falar agora. Chama, Bonitão! Eu tô de volta, Sambuco Duarte e amigos da TV Arapuã. Vem pra cá comigo aqui, Elvelto. Vem pra cá, Elvelto. Vem pra cá, tô aqui no meio das marcas de fogos. Aqui no barco do Cristo Redentor. Mas o vento não quer deixar, não. Vou pra outro cantinho aqui, Sambuco. Eita, gente! Esse negócio tá difícil, Sambuco. Agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai! Oi! 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 Oi, Sambuco! Hoje é dia de Santo Antônio! Estou... Cadê? Já acabou já? Tá danado! Já acabou? Que negócio, Rap da Peste, Sambuco. Já se acabou, Pô, hein? Deixa eu ver aqui. Tá pra baixo, meu filho. Negócio... Negócio tá difícil. Eita! Acabou, acabou! É o seguinte, deixa eu vir mostrar aqui, porque hoje já acabou. Que negócio, Rap da Peste. Olha, eu já estou aqui no... O Cristo Redentor, na Vaga de Fogos. O pessoal aqui já... Hoje é dia de Santo Antônio, o primeiro santo dos festejos uninos. Ontem foi as vésperas, dia dos namorados. Ô, Sambuco, você deu um presente à doutora Raquel ontem, Sambuco? Você deu um presente a ela, daquele caprichar, que você é homem rico. Tem que dar um presente bom. Olha só, tem a noite maravilhosa. Tem aqui o pessoal do Rei dos Fogos. Vem cá, meu filho, tudo bem? Chega! Chega pra cá, chega! Rei dos Fogos! Cadê o menino? Vai falar... Opa, querido, como é que tá as promoções? Tem boa aí, promoção boa? Promoção de todos os tipos pra criança, de talinho. Vem aqui, ó. É, né? Quatro pra criança. Criança, né? Estalinhos. Isso. Tá com a conta caixa. É, compra fogos pra criança, né? Tem o que mais? Quanto é que tá o chuveirinho? Tá com a conta. Todo tipo de fogos aqui pra criança aqui. Aceita cartão? Aceita todo tipo de cartão. Pix, divide. Não, Sambuco, afiada aqui no vento não, Sambuco. Você não quer comprar fiado? Sem condições, diga. Sem condições. Sem condições de fiado aqui. Já aposto que ele me deve. Oi, ok, querido, valeu, viu? Sim, muito bem. Vamos nessa. Vamos lá, tá aqui, na Santo Antônio. Olha a Santo Antônio. Essa estrelinha aqui da Santo Antônio aqui. Oi. Não foi do jeito que eu queria, não. Mas tudo bem, fica pra próxima. Cadê o homem da Santo Antônio aqui? Tudo bem, querido? Quais são as dicas pra comprar fogo? Um fogo bom de qualidade. Diga aí. A dica é vir aqui, que aqui tem tudo. Vagos nacionais importados. O melhor nacional ou importado? Todos eles. É bom. É bom. Tem pra criança? Pra criança, adulto, adolescente. Tá todo, ó, o público em geral. Agora a estrelinha aqui vai perder uma pifada ali, por quê, hein? É porque, é porque, eu tenho que ver. É. Assim, mas a pavada todinha saiu. Como é, repita, me dê a dica aqui, minha filha. Como é, diga aí? Ó, gente, ó, pega o fogo e gira assim, ó, pra baixo. É pra baixo. Não é pra cima. Não é pra cima, não. Se não, acaba todo mundo, a voa todo mundo. Já acabou. Pô, você girou errado. Girou errado. Rapaz, brincadeira. Qual tá o nome, hein? Maria Rainara da Silva. Eita, Maria Rainara da Silva. Muito bem. Vamos voltar aqui, querida. Vem pra cá. Muito bem. Ela me ensinou como vai a estrelinha agora. Essa aqui é o Paraíso dos Fogos. Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde. Ah, pra pedir os balõezinhos pra ornamentação, né? É. Onde é que custa o balãozinho? 15 reais. 15 reais cada um? Cada um. Muito bem. E os fogos, onde estão as vendas? São, hein? Tem pra criança aí? Tem pra criança, pra todo gosto. Todo gosto é muito bem. Tá certo. Obrigado, querida. Olha só, Samuca do Arte, é o seguinte. Essa aqui é a... Onde fica o Comércio dos Fogos, pertinho do estádio Almeida. Aqui do Cristianetor. Não tem errada, meu filho. Não tem errada. Vem pra cá, aproveita a promoção, certo? Porque agora eu vou pegar aqui o meu chapéu, vou pegar a minha sanfona, e vou começar a tocar. Luiz, respeitação do vário. Luiz, respeitação do vário. Luiz, 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 respeitação do vário. Foi o machismo dele, o fortelíssimo, bombado. LVL Tolins, repórter Rubens Júnior, o bonitão. Enrique de forró, pra TV Arapuã. Testado positivo para bonito, hein? Chama! Mas o forró tem magia, tem tradição e amor. Rapaz, é, o Santo Antônio era uma moça que estava querendo casar, não tinha condições, e Santo Antônio fez uma vaquinha, e na época aí casou a moça. Por isso que ficou como Santo Antônio, casamenteiro. O...